Mano, esses canos, eu brinco é de diamante Rex, não pôs-se na estante Jogando assalto com possante Beat muito interessante Ela é power, girl, instante Só porque eu ando sobre a chance Deixa espanho tudo que eu tenho, bitch Contando meu dinheiro, uma suíte No pé tão santo, me pagando dez mil em roupas de grito Tá pelo santo, bitch, bitch Infelizmente, essas groupies me seguem Groupies, groupies, groupies Look at me